Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É, então quem pegou isso aqui pegou e agora não tem mais. Beleza. Tá, vamos ver aqui o que a gente pode ver. Tira uma estabilidade. Acho que o único bicho que não foi pro level 1 ainda foi minha Argentavis aqui. Aqui nada demais do dano. Vou com ela mesmo. Acho que isso aqui é boa. Como ela não tá level 1, parece que dá pra jogar tranquilamente com ela. Até... vamos ver quando, né? Pelo jeito que tá indo as coisas aí. Mas o último capítulo era isso aqui, né? Já não importa mais tanto. Tem a caverna aqui do lado, então acho que eu nem preciso fazer o corte. O problema é que as vezes eu passo direto dela e não sei, né? Tá meio escondidinha essa caverna. Eu vou ir sem bicho mesmo, porque essa armadura é muito forte, então acredito que eu não vou ter problema com o dano. Eu me curro em like aquele lago lá da dano, né? Então acho que mesmo a armadura não vai evitar de eu tomar dano. Por aqui, ali ó. Aqui é a caverna agora. Deixa o bicho ir mais pro fundo pra não bicho bater nele. Ah, ele está aqui. Ah, tá meio bugou aqui. Beleza, vamos lá. Entrando aqui na caverna. Essa parte ali, galera, o frio já tá muito forte. Quer ver? Vou ficar aqui na parte onde eu vou começar a ter os bichos que é mais ou menos aqui. As folgueirinhas aqui, acho que é minha até. Que eu usei que talvez está perdendo a vida. Ó. Deixa eu tirar a armadura. Olha o frio, tá vendo? Ó a minha vida. Vai caindo bem rápido, então se você tiver pelo menos uma roupa de cura aí, mesmo com a roupa de pelo aqui, você vai passar frio, vai perder vida, porque é muito frio mesmo essa caverna, só essa roupa aqui que é roubada que eu não vou perder vida com ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só porque tem que vermelho também Caraca, eu te vou ver aqui no bolso Nossa, sem carnes que eu posso Daqui a carne pra que fará nossa vida O bichão quer pegar a gente já deu Deixa eu fará minha estamina aqui Se você apertar X, galera, você deita no chão é o que parece que é menos mais rápido, tá? A gente não sabe o que é isso. A gente não mostra a gente já. Parou, parou. Parou, parou, parou. 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 Minha vida já, como é que tá? Tá, última tentativa. Tentar pular nesse cato aqui agora. Olha esse. Estou apanhando agora? Só que eu sempre fiz saquinho no último, mas acho que aqui é vermelho mesmo. Boa velocidade aqui, ó. Boa velocidade aqui, ó. É alta? Tem que sair correndo aqui. É pior que 4, né? É o final da caverna. É aqui. Pode só voltar pro meu caminho. Bem de boa. De boa não, né? Essa armadura aqui ficou fácil, né? Ó, se for entrar aqui com umas armadurinhas mais ou menos, sei que tá aqui de furo ainda. Não dá nem pra entrar de flak, né? Deixa eu tentar atirar. Agora nos cantinhos aqui. Meu Deus, não dá pra ficar aqui. Caraca. Agora nos cantinhos aqui. Não dá pra ficar bem. Não dá pra brincar não. Minha vida caiu muito. Se eu não for cair aqui pra comer do carro e ela me ajudar a recuperar vida. Nossa, ganhei muito ali pra conseguir esse drop e não consegui. Esse level aqui, né? Não é difícil de usar modificado não. A caverna realmente não vai precisar. É isso nessa caverna que ele já se prepara pra eles. Eu nunca fiz ela no Vanilla. Vai ser bem complicado. Eu acho que é a caverna mais difícil que tem. Ela é grande e os bichos são muito fortes. Mas parece que se eu for um speed legal aqui, e eu quero você conseguir essa habilidoso aqui, você consegue passar e pegar os pontos onde não tem bicho. Tipo, você passa correndo e para aqui, né? Fazendo umas paradas assim. Dá pra modificar o K aqui também. Ou puxar um pouco a tela. A gente consegue enxergar bem longe. Pra fazer uma estratégia. Pelo que eu sei, parece que esse caverna também dropa uma DP de fur. Eu acho que é naquele drop lá que eu não tava conseguindo pegar. Que ela é modificada, né? Em alguns servidores dá pra você construir. Então se você fizer um... Dá pra você fazer o quê? Fazer umas construções aqui. E isolar os drops dos bichos. Ou até colocar a fundação. Não sei se eu tiro o spawn deles, mas pode dar pra tentar também. Dessa forma você consegue... ... Deixando-se aqui. Eu tô quase morrendo, praticamente igual a de mod, né? Porque essa armadura eu tomo zero de dano, é a minha vida como tá bacana ali. Essa caverna aqui é complicada mesmo. Mas no começo, sério, eu falei que eu ia fazer a caverna, então pelo menos, né? Dá um gostinho aqui pra galera, pra ver aqui já, ver como é que é o caminho que eu fiz, pra você conseguir fazer essa caverna aqui também, galera. Tá muito longa, eu acho que eu tô só correndo e demora pra terminar, com muita speed. Complicado. Dá pra dar um corte aqui, galera, que parece que o HD raidou aqui de novo. Eu já volto. É isso aí, galera. Como eu mostrei aqui pra vocês, a caverna é bem cena mesmo. Quem for tentar fazer elas, se prepare bem mesmo. Faça aquelas poçãozinhas de vida que você faz com o narcótico Tinto Berry. Faz, meu, leva um equipamento legal, faz munição, se prepara bem mesmo, que ela é insana. Se no servidor que vocês jogarem der pra construir dentro dela, levem algumas fornalhas pra... Sabe aquela fornalha que esquenta a casa inteira? Faz aquela lá pra... acho que é Fireplace o nome dela. Que aí vai conseguir deixar a caverna bem quente. Dessa forma você vai poder passar dela com uma facilidade maior. Que é bem difícil mesmo, galera. Então se prepara bem pra passar dela. É isso aí, galera. Se curtiu esse vídeo, deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. É isso aí, galera. Valeu. Falou.